Olá a todos, olá a todas que estão nos assistindo neste momento. Meu nome é Guilherme, hoje faço parte do canal Mesa de Debates. E agora a gente vai fugir um pouquinho da nossa programação, embora em última instância tenha a ver com o nosso tema, que a gente está tratando a questão da vacinação. Mas a gente vai fugir, mas por um bom motivo, para a gente falar da casa de show, óculos pocos, para quem não conhece, uma casa de show que fica em São José dos Campos. Particularmente, eu considero como se fosse a minha segunda casa. Eu tive ótimos momentos dentro dessa casa e pretendo ter novamente assim quando essa pandemia acabar. Mas a gente sabe de toda a dificuldade que a crise sanitária está impondo. e também parte também a crise econômica. E a gente vai falar um pouco sobre isso também, porque eu conheço os donos do local, o Toninho e o Cris. E eu sei da responsabilidade, da conta que são pessoas conscientes. Durante essa pandemia toda, a óculos pocos está 11 meses sem abrir. Não é 11 dias, não é 11 semanas, não é 11 meses, que é muita coisa. E a gente sabe que, por mais que eu seja a favor de todas as medidas que é discutida para poder conter o vírus, a gente sabe que tem uma hora que a situação não aguenta. E é disso que a gente vai tratar um pouco. Sobre a óculos, como falei, conheço o Toninho, conheço o Cris. Em nenhum momento eles incentivaram aglomerações dentro do estabelecimento. São pessoas conscientes. Então, eu posso ter a confiança de fazer um programa defendendo o estabelecimento. Defendendo a óculos como espaço que, em última instância, é um espaço nosso, da cidade. Então, para a gente, sem muita mais enrolação, para a gente conversar aqui com o Bruno. Bruno, antes da gente começar o nosso papo, por favor, se apresente-se. Fala, Gui. Fala, pessoal do Mesa de Debates. Bom, primeiramente, é um prazer estar aqui, conectado com vocês, tendo esse espaço para poder divulgar a causa do Hocos Pocos, que eu também considero, assim, como guia, a minha segunda casa. E, com certeza, meu, o Hocos Pocos, justamente por ser responsável, e por ser uma casa que está totalmente acreditando no bom senso, na coerência, de seguindo todos os cuidados, é uma casa que está totalmente fechada há 11 meses. É uma casa da música muito importante aqui da região. E eu sou um produtor cultural, musical aqui da cidade. Trabalho com festivais, eventos de música, com estúdios de gravação. E sou um parceiro aí há mais de 10 anos do Hocos, né? Que a gente trabalha junto fazendo eventos. E aí eu não tive como não me sensibilizar e não me mobilizar em prol da casa nesse momento, né? Porque vi que eles estão ali passando muita dificuldade, tem um momento que chegou, assim, à beira do insustentável. E aí a gente está se mobilizando, né? Não só eu, mas como outros produtores, outros músicos e bandas. A gente está se mobilizando em prol desse espaço de música, de cultura, de arte independente, é que ele sobreviva, né? Nesse país que faltam cilindros de oxigênio, o Hocos está aí respirando por aparelhos e a gente está tentando manter a casa viva, espaço de resistência, de música underground, de música independente. E aí agora é uma luta mesmo pela sobrevivência desse espaço, né? Tão importante e que faz parte da vida de tantas pessoas aqui em São José dos Campos. e no Vale, né? No circuito musical nacional, internacional até. Bruno, eu queria que você começasse a falar um pouco da história da Hocos Pocos. A história da Hocos Pocos é uma história bastante rica, né? Inclusive já passaram já nomes do metal nacional na Hocos e também, inclusive internacional também. Lembro que o meu primeiro show da Hocos Pocos foi em 2013, né? Com o acústico do Blaise Bailey, ex-focalista do Iron Maiden. Eu queria que você falasse um pouco desse histórico da Hocos. Muito massa. O Hocos é uma casa que surgiu em 1994 como um estúdio de gravação e começou a gravar praticamente todas as bandas, né? Assim, da região, gravando muita banda boa. Street Bulldogs passou por lá, Zombies do Espaço, que eram bandas independentes na época que tinham um alcance nacional, né? Internacional. Fora praticamente todas as outras bandas da cidade, né? E eles também tinham um selo que era o Airplane of Noise nessa época que eles lançavam também, né? Eles gravavam e lançavam esses materiais. Então, era bem atuante, né? Numa época até antes da internet, assim, vamos dizer, dentro da música, né? No cenário musical nacional, né? E em 2001, né? Vendo essa necessidade das bandas terem um espaço pra tocar, pra estar junto, em 2001, né? O Toninho e o Cris, né? Que são os irmãos que tocam a casa hoje. Tem o seu Antônio, que é uma figura icônica, que fica no bar, que é o pai deles. Então, é um negócio familiar, né? Toda uma cadeia familiar que tá prejudicada nesse momento da pandemia, né? Seus filhos, mulheres, a cadeia que envolvem eles, a cadeia que envolve os funcionários, que tá totalmente prejudicada, né? Mas essa história é muito louvável porque começou, assim, como estúdio. Em 2001, eles migraram pro espaço onde é hoje, como casa de shows, né? E a partir daí, começou, né? São José dos Campos, por ser uma cidade que tá entre o eixo Rio e São Paulo, estrategicamente tá na roda de circulação entre as bandas, né? Dos artistas. Começou a ser ponto e referência no circuito das bandas, né? Das bandas independentes e das bandas de renome, até. Então, lá na casa, a gente já recebeu nacionalmente bandas como o Videobaldi, todas as bandas do Rock Alternativo, praticamente, Cachorro Grande, Malouco Malianz, o Cícero, a gente já recebeu as bandas do metal, né? Como o Crisium, Música Diablo, que era um projeto Dark Dream, com vários outros nomes do metal. O Ratos de Porão, é uma banda que, tipo, sempre, né, tá junto com a gente na casa realizando shows. Dead Fish, Matanza, e por aí vai uma centena de nomes, né? E internacionalmente, passou também a receber as grandes turnês das bandas internacionais, né? Uma delas foi do Blaze Bailey, que era, né, o ex-vocalista do Iron Maiden, que tocou lá. Já recebeu o Napalmedef, o The Waiters, que era a banda de apoio mesmo do Bob Marley, né, que tocava. Isso foi muito histórico, porque o técnico de som que veio era um senhorzinho, assim, e era o técnico que gravou o Exodus, né, o clássico disco do Bob Marley e tal. E Spy vs Spy, uma série de outras bandas, a galera do rap também, né, não só do rock, já tocou o Criolo lá, já tocou o Shaolin, já tocou o Freud, Benegão, Emicida. Então, assim, é uma casa realmente importante, não só no segmento da música, mas na arte como um todo, né, já que integra ali várias linguagens e recebeu grandes nomes da música, né, da nossa música brasileira. Então, isso, assim, é uma casa de suma importância, né, pra identidade do que é São José hoje, pra identidade artística e musical de São José, tanto como ser uma referência nesse circuito nacional e internacional. São 26 anos, né, 26 anos de história aí, 27 anos nesse ano de 2021, que a casa vai completar. Então, essa importância é super relevante, né, inevitável eu falar dessa história. Sim, uma coisa que me chama a atenção, né, é a questão das bandas, né, do underground, seja as bandas, por exemplo, mais o cenário do heavy metal, que eu consigo acompanhar mais, mas de outras bandas também, né, de importância. Qual que é a importância de ter uma casa, pra essas bandas tocarem? Ah, é... Acho que essa linguagem, né, o punk, o hardcore, o metal, acho que o rock alternativo como um todo, isso historicamente, acho que lá de agora, sempre teve um circuito muito próprio, muito alternativo. Esse circuito, ele é meio que auto-ingerido, né, por esses agentes, por produtores, por casas de shows, por bandas, que é muito unido, acho que é um organismo muito vivo, né, é uma troca que realmente rola e que acontece, e talvez antes, até mais do que hoje, né, na minha opinião. Mas é muito importante, porque acho que o rock e o metal, eles estão à margem das políticas públicas, de incentivo, eles estão à margem do mainstream, né, da mídia, da grande indústria musical, que a gente vive hoje. Então, esses espaços, né, são espaços independentes, resistentes por trabalharem com essa linguagem, trabalharem com música independente e serem espaços independentes, porque eles mantêm todo esse mecanismo funcionando, né, mantém tudo isso pulsando. E aí, talvez, a gente até sinta o baque da pandemia, né, da Covid-19, porque tudo, todo esse circuito parou, né, parou não só pra nós, mas pros grandes, pra todo mundo, parou. Mas é um espaço de suma importância, e aí a gente está nessa militância justamente pra que ele sobreviva e se mantenha, né, pra quando tudo isso passar e a gente puder se reunir seguramente, né. Então, acho que é uma importância de criação mesmo, né, além de difundir esses trabalhos artísticos, é um espaço onde se cria, onde as pessoas se conhecem, onde as bandas são formadas, né. Eu tenho banda hoje, eu tenho a banda, né, que é o Saltines, e a gente se conheceu praticamente todo mundo no Oxfocos, né. Então, é um... Além de fazer parte da minha vida, né, dentro da arte, da cultura e da música, eu acho que ele faz parte da identidade, da memória e da vida de muita gente, porque é um quartel general, totalmente, assim como eu enxergo. Sim. Uma coisa que eu acho que é importante, que, assim, embora muitas pessoas possam dar o devido valor, de ter um ponto, né, de encontro, né, pra poder o pessoal se encontrar, pra poder o pessoal se conhecer, né. Queria que você falasse a importância disso, porque aqui em São José, eu vejo que é uma cidade tão carente, né, desse... E careta. É, carente e careta também, né. Você falou corretamente. Eu vejo que São José é uma cidade tão carente e careta pra esse tipo de espaço. Muitas das vezes, quando eu quero ir pra algum lugar, tipo, eu tenho que ir pra São Paulo, por exemplo, né, eu queria que você falasse qual que é a importância de ter esse espaço, como, por exemplo, pra Alcos Pocos, ou também em outros lugares também, que infelizmente fechou, por exemplo, o lado B, né, de ter esses espaços, né, pras pessoas, né, poder ter um pouco de lazer. Massa, massa. Eu concordo totalmente, assim, né. São José sempre teve, né, teve algumas fases da sua formação, né. São José, o desenvolvimento dela se deu a partir de uma fase sanatorial, né, tinham-se os sanatórios, e aqui era conhecido como a Terra dos Bons Ares, depois teve uma fase industrial muito forte, né, de muitos anos, a gente tem uma herança, né. Os meus pais, por exemplo, tinham o sonho de que eu trabalhasse na GM ou nem pra Air, por exemplo, fosse um engenheiro. E aí a gente tá agora nessa coisa da tecnologia, né, a São José high-tech. E tudo isso é muito legal, né. Só que uma coisa que todo mundo, né, não se ligou, porque o São José tinha até uma fama, que era uma coisa assim, ah, o São José é a cidade dormitória, né. A galera, sei lá, só dorme, não tem nada de legal rolando. E aí a galera fazia igual você mesmo, né, meu, vamos pra Sampa, né, pô, vamos curtir cultura, curtir arte, curtir cinema, ver shows, né. Então sempre houve um gargalo, né, uma necessidade de se ter uma vida cultural de entretenimento de São José. E o óculos foi embrionário, né, porque desde sempre remou contra a maré e tava nessa, construindo isso. Hoje se tem uma diversidade muito legal em São José, acho que na arte da cultura, a gente tem espaços públicos que oferecem espaços e shows e oportunidades que os pessoas curtirem. a gente tem o SESC que é bem legal, a gente tem o SESI, a gente tem instituições, a gente tem coletivos muito atuantes que se organizam eventos e shows independentes. Mas assim, eu posso falar com certeza que o óculos é um dos pioneiros, se não o pioneiro nessa fita, né, de fazer. Lógico que tiveram casos e shows antes do óculos até, que até eles comentavam. Mas eu acho que num sentido ampliado da cultura, né, de se consolidar como um espaço não só de rock, não só uma casa noturna, mas um espaço de arte no geral, eu enxergo, né, o Opus Popus como um dos primeiros e pioneiros, né, nesse sentido. E eu acho muito bacana, acho muito bacana, porque esses espaços que mantêm a vida, né, da cidade pulsante, como você disse, é onde a gente se encontra, é onde a gente se conhece, é onde a gente desenvolve novas ideias, conhece novas pessoas. E a gente precisa disso, né, a gente precisa disso pra nossa vida, né, a gente precisa ter essa noção de que cultura é tão importante quanto o trabalho, quanto a educação, e eu acho que o Espoço merece, né, o Opus Popus merece esse título, né, merece estar presente e estar sobrevivendo, né, nesse momento tão difícil. E daí eu acho que a importância da sua manutenção de sobreviver. Sim, eu queria que você falasse, principalmente pro público que assistiu esse vídeo, né, as dificuldades, assim, como é manter uma casa como a Opus Popus, né, tipo, assim, você tem a questão da pandemia, né, que dificulta, né, acho que cem mil vezes a mais, né, mas, assim, antes, assim, é todo um trabalho, assim, complicado, né, que se tem pra poder manter uma casa, né, fazer os eventos, né, fazer os eventos que consiga ter pra pessoa uma estabilidade financeira. Eu queria que você falasse um pouco em relação a isso. Legal. Como eu trabalho junto com o Opus, né, há mais de 10 anos, eu vivo, eu vivi, né, nesse período todas as dificuldades que eles passaram, né, e eu acho que, assim, se ele tá aí há tanto tempo, é porque é um trabalho que foi feito a muitas mãos, assim, né, é lógico que eu tenho que dar os devidos méritos pra quem dirige a casa, né, Toninho, a grande cabeça pensante ali, que conduz tudo, e, meu, a gente tem que pagar um pau pros caras porque eles sobreviveram da maneira mais difícil e estão aí e permanecem atuando, né, efetivamente. O Opus é como qualquer toda outra empresa, né, precisa pagar os funcionários, tem os impostos, tem um aluguel, porque ali não é um ponto deles, né, e isso é bem sério, né, principalmente nesse momento da pandemia, quando você tá fechado e você tem as contas pra pagar, você tem os direitos e obrigações a cumprir, né, tem contador, tem estrutura administrativa, tem tudo. Então é como qualquer outra empresa. Só que o nicho de mercado do Opus, diferente das outras empresas, ele é um nicho restrito, né, como a gente sabe, né, viver da arte e da cultura, algo que às vezes não é tão tangível pras pessoas, né, porque quando você vai no mercado, você compra um produto, você paga por ele, você toca, você usa o produto. Ali você tá pagando pela experiência, né, você tá pagando por diversão, por curtir um show, curtir uma música, você paga pra tomar uma cerveja no bar e aí às vezes é uma coisa que assim, tem que ter muita postura, né, e muito estômago pra poder gerenciar, né, então eu tenho uma admiração e respeito imenso pelos caras, porque justamente nesse momento, né, da pandemia, o setor de entretenimento, das artes no geral, desde cinemas, teatro, os artistas e as casas de shows, foram os primeiros a paralisarem lá em 15 de março, eu lembro quando eu tava cancelando lá o evento por conta da pandemia e vão ser os últimos a voltar, né, vão ser os últimos por uma questão de coerência e até, né, por conta de aglomeração, porque a gente precisa passar por esse processo de vacinação, então por uma segurança de todos, vão ser os últimos a voltar. Como negócio, né, o que a gente tem conversado bastante, né, não só eu, mas outros produtores, os apoiadores que são essa rede de apoio da casa, a gente tá vendo outras possibilidades de nesse momento se manter. A principal delas hoje, né, pra tapar o buraco e pra casa não fechar, tem sido essa vaquinha online que a gente tá se mobilizando, né, que precisa se pagar o buraco de 10 mil reais na casa pra poder se manter pro próximo mês. E aí a gente tá pensando em outras alternativas de lives ou outras coisas pra que a partir do próximo mês a casa continue se mantendo até que chegue o momento mais coerente correto da gente poder abrir pra voltar a ter shows e voltar a ter outras coisas. Então, acho que é muito complicado isso, isso tem que ficar muito evidente, assim. Os espaços de entretenimento e as casas de shows, eles foram os primeiros a paralisarem e serão os últimos a voltar nesse contexto global, né, no mundo inteiro tá sendo assim. E aí, aqui no Brasil, né, visto todas as outras questões que a gente tá passando, as questões de governança, as questões que a gente depende às vezes até de uma vontade pública e política, a gente tem que se preparar pra se manter, pra gente estar com os nossos pares, cuidar uns dos outros e espaços como esse que a gente tá tendo aqui de troca e de conversa, né, mais uma vez eu preciso agradecer em nome do Óculos o convite, né, porque são os espaços que pulsam pra fazer tudo isso continuar. Sim, é, o São José, né, é um, é um lugar que, né, que tem um, já tem um histórico, né, na música, assim, é um lugar onde que, por exemplo, o Atômica, né, que é uma banda conhecida e de nome surgiu, né, e hoje eu vejo, assim, antes da pandemia, assim, eu vejo que, assim, deu uma tecaída muito grande, assim, antes da pandemia nós tínhamos a Óculos, Pox, né, e o lado B como espaços alternativos. Obviamente que tinha outros espaços, né, em São José, mas que não era a mesma coisa, né, que a Óculos e o lado B cumpria, né, a gente sabe que o lado B, né, infelizmente fechou, né, e a Óculos corre o risco de fechar. essa história, se isso acontecer, essa história que São José se construiu em torno da música, né, em torno das bandas que tem aqui, ela corre o risco de se perder e morrer? Com certeza, com certeza, porque se não tem espaço para as bandas tocarem, as bandas vão para onde, né, a gente vai ter que correr para outros espaços, já tem cidades aqui na região que perderam espaços importantes de shows, né, e sem citar nomes assim, mas estão indo para estúdio tocar, estão fazendo show para 20 pessoas, para 30 pessoas dentro de um estúdio, estão buscando outros caminhos para tocar e para circular, então, assim, como músico e sendo, tendo uma banda, né, uma banda de rock independente também, meu, a gente não pode deixar que isso aconteça, né, que o pior aconteça, que uma casa como o Opus feche, que outras casas fechem, né, eu acho que se a pandemia ensinou alguma coisa, é de que a gente tem que se unir, total, as casas tem que se unirem, né, é todo um setor que tem que estar unido para tentar se ajudar e se manter, né, o Bulldoguinho mesmo, né, que é o dono do lado B, é um cara que super está junto, é um super brother, está sempre apoiando, sempre se manifesta nas redes sociais apoiando o Opus, né, e a gente precisa, né, estar unido, precisa estar junto para superar esses momentos, né, a gente vive um período de guerra, a gente pode chamar de uma guerra, assim, uma guerra global e se a gente sair dessa, a gente vai sair com certeza fortalecido e pronto para qualquer coisa, então, acho que coisas que a gente não enxergava antes, a gente está enxergando agora, é, então, acho que a gente não pode deixar que o pior aconteça, né, o pior aconteça porque a cidade perde, a cidade perde como um todo, a economia perde, as pessoas perdem, os artistas perdem, todo mundo perde, né, então, a gente tem que fazer o possível e o impossível para, tipo, alertar a galera, para pedir para a galera, meu, compra a causa, vamos doar, vamos apoiar, vamos estar juntos pocos, pocos, vai valer a pena, sabe, entende o papel disso, né, entende o seu papel nisso e como você pode ajudar, então, meu, eu estou nessa causa, né, eu estou aqui dando um cara a tapa e conversando porque eu acredito, né, e eu gosto muito da casa, eu amo, como você mesmo disse, começou de maneira perfeita essa conversa, é a nossa segunda casa, né, a segunda casa de muita gente, então, a gente precisa acreditar que vai dar certo, ser otimista, né, mesmo no pior cenário. Sim, é, você falar um pouco das dificuldades da casa, né, a gente começou a conversar aqui, eu queria que você aprofundasse e explicasse para o público como que está a situação hoje da Alcus Pocos. A situação está totalmente complicada, caótica, a casa, né, juridicamente é totalmente idônea já, né, muito tempo, né, totalmente legal, e isso rendeu boas linhas de crédito, né, para o Alcus, assim, então, quando veio a pandemia, eles fizeram um empréstimo no Banco do Brasil, depois tiveram uma linha de crédito, acho que o Pronamp, tiveram outra linha de crédito, e a gente chama linha de crédito como se fosse bonito, né, mas na verdade, linha de crédito nada mais é do que dívida, então, você imagina, assim, para uma casa que toda a cadeia envolvida nela é familiar, então, você está dizendo de cinco, seis pessoas de uma família que trabalham diretamente ali, indiretamente, essas pessoas têm mulher e filhos, então, a gente já pode dizer que são 15 pessoas, além disso, tem os produtores que nem eu, tem o pessoal que trabalha na casa, que é desde o barman e técnico de som a ouças que está na portaria, então, a gente está dizendo de uma cadeia de pessoas muito grande que, assim, de uma hora para outra ficou sem trabalhar, né, então, assim, esse é o ponto mais grave, né, que é a questão do recurso de sobrevivência. A segunda coisa é que ali não é um ponto próprio, é um ponto locado, esse aluguel, ele não parou de vir, as contas de água, luz, energia e telefone não pararam de vir, as despesas administrativas como os impostos, né, as coisas que proporcionalmente também vieram, né, isso é praticamente com nenhum apoio, né, as redes de apoio estão sendo muito mais independentes do que um apoio governamental, um apoio, né, de alguma outra maneira. Então, você somando tudo isso para três meses, para seis meses, para onze meses, mês que vem, fazer um ano que está fechado, é realmente crítico, é realmente crítico, assim, é crítico porque não se tem uma medida efetiva que vai ajudar a casa, se tem medidas variativas e a fé nas pessoas. O lado bom de tudo isso, e que até tem me emocionado bastante, assim, o Toninho e o Cris estão vislumbrados, assim, é porque desde quando a gente começou essa campanha da vaquinha, há uma, duas semanas atrás, todo mundo tem doado e ajudado muito, todas as pessoas queridas, os amigos que a gente nem conhece e pretende conhecer, tem doado e tem apoiado, né, mas, assim, valores simbólicos, né, que está todo mundo, né, no mesmo parco, assim, todo mundo está passando dificuldade nesse momento, muita gente perdeu o emprego, mas, assim, mesmo com pouco, as pessoas estão doando, então, acho que todo mundo pode doar dez reais, dois reais, um real, vinte reais, cinquenta reais, mais, né, então, tipo, hoje a vaquinha, né, a gente está com praticamente uma semana de campanha, essa urgência é para o próximo mês, então, a gente tem pelo menos vinte dias aí de luta pela frente, é, atingiu um quarto do que a gente precisa, né, dos dez mil, quase um quarto, então, ainda tem um buraco grande, né, e, assim, se esgotaram as linhas de crédito e as parcelas dessas linhas de crédito estão vindo, né, das dicas estão vindo, então, assim, é realmente uma bola de neve, é uma situação muito complicada e a gente está vendo, né, vários amigos nossos de casas de São Paulo, casas de outros estados que estão fechando, né, porque realmente é, é muita logística você lidar com tudo isso, né, então, assim, a situação é grave, gravíssima, mas, assim, estamos otimistas de que vamos achar um caminho, até porque, meu, a gente que vive da música e da arte vai fazer o que se não fazer isso, sabe, tipo, eu não vejo indo para outra profissão ou trabalhando com outra coisa, então, é uma necessidade, é uma urgência de vida, de trabalho, uma urgência pela cultura e pela música, sabe, então, acho que a gravidade é nesse ponto, assim. Eu acho que é importante você comentar também, Bruno, que, assim, não é simplesmente o Toninho e o Cris ou a família do Toninho e o Cris que saem prejudicados, é os músicos da região, que saem prejudicados também, porque não tem espaço para tocar e, consequentemente, não vai ter o dinheiro do show também, né? Totalmente, toda a cadeia, né? Prejudicado desde o cara da gráfica que faz o cartaz para divulgar o show, desde o cara que loja o som para o palco, desde o técnico de som, as bandas, os músicos, os holds das bandas, né? Então, é realmente toda uma cadeia, é um impacto gigante que a gente nem sabe como mensurar, né? E é um valor maior do que números, Nem na questão tão financeira, é na questão de um projeto de cidade que a gente está falando, né? Acho que o Óculos tem uma suma importância na construção da identidade cultural e contemporânea da sociedade que a gente tem hoje em São José dos Campos e a gente tem hoje no Vale, né? Então, assim, é um espaço de suma importância e a gente precisa estar na luta aí para manter. Eu queria que você falasse um pouco, né? Não querendo entrar nesse assunto porque não é o tema principal, né? É a questão de ajuda de governo, né? Assim, a Óculos não recebeu nenhuma ajuda em relação nenhuma política para poder se manter, né? Aquele espaço de pé? Sim. A gente tem visto alguns casos em outras cidades de algumas isenções fiscais e alguns apoios do município ou do estado nesse tipo de ajuda para a manutenção desses espaços de cultura. Aqui em São José o Óculos não teve nenhuma. O Óculos ele foi contemplado na Lei Aldir Blanco, né? que é essa lei emergencial da cultura que veio no final do ano nos editais de festival online e no edital de subsídio de espaços que é uma lei do governo federal que em parceria com o município aqui em São José através da Fundação Cultural Cassiano Ricardo subsidiou uma verba para o Óculos poder desenvolver algumas lives e se manter, né? Mas assim, foi um apoio e meu, São José foi uma das poucas cidades que tiveram acesso a esse recurso então assim, a política pública cultural de São José está de parabéns porque é o que está salvando grupos de teatro artistas, casas de shows e ajudou muito mas é uma coisa que foi pontual, né? Foi assim, a verba digital caiu e já foi segurou as pontas nesse fim de ano e início de ano mas agora já está novamente na luta, né? Foi uma ajuda muito pontual até porque são valores irrisórios assim, são tipo ah, o edital é 15 mil é 30 mil para uma casa que está fechada há 11 meses né? Supondo o aluguel lá é 9 mil são 90 mil de aluguel que você está ali de dívida então tipo foi uma ajuda que com certeza meu, salvou salvou demais, né? Foi todo um mérito do tipo o pessoal do Opus se organizar ir lá, escrever o projeto passar por uma avaliação dos fiscalizadores e dos curadores do poder público e receber essa verba em contrapartida então a gente já vê que esse reconhecimento do Opus como um espaço importante ele já existe dentro da sua trajetória mas foi muito pontual sabe? Ajudou muito foi assim um auxílio mesmo mas não resolve o problema, né? O problema na verdade continua sendo gerado esse buraco ainda continua sem fundo então a gente está aí tentando ver todos os caminhos possíveis para ajudar a casa Sim Agora para fechar Bruno então o que está sendo feito de concreto para a casa? É a faquinha e quais outras iniciativas poderão ser tomadas? Legal A primeira coisa que aconteceu a gente tem que ver a pandemia por uma ótica do impacto nas vidas das pessoas no impacto psicológico no impacto de tipo se organizar ou se reorganizar eu acho que o primeiro momento ali mesmo a distância seguindo a gente se reuniu a gente reuniu um grupo de produtores próximos da casa amigos do Toninho do Cris para ver e aí o negócio vai acabar o que a gente vai fazer e aí a gente teve no fim do ano esse movimento com os editais para tentar esse apoio da prefeitura e alguns do governo federal pela lei de Blanc e alguns viraram e outros não os que viraram já vieram de bom grado porque ajudaram a respirar agora a gente continua com esse grupo de trabalho ativo para fazer as lives que fazem parte desses projetos então acompanha as redes sociais aí da casa do Oxbox Estúdio Café porque essas lives estão acontecendo e além disso a gente está com essa campanha muito forte que é a questão da vaquinha pela sobrevivência da casa visto que todos os recursos acabaram e chegamos nesse limite de precisar salvar a casa e atender as suas necessidades mais urgentes a partir disso desse buraco a gente está estudando ainda em formato campanha fazer algumas rifas estamos tentando apoio com algumas empresas e ao longo da história do Oxbox foram parceiras para tentar de algum jeito financiar ou monetizar essas atividades mesmo que digitais nesse momento da casa e a gente está vendo uma possibilidade que talvez se concretize talvez não existem algumas coisas a serem adaptadas no momento que é a questão de transformar a casa num bar como os bares nessa fase que a gente está aqui no estado de São Paulo estão podendo funcionar pelo menos de alguma forma flexível a gente está vendo a possibilidade de estruturar ali para funcionar como bar ou ter uma cozinha mesmo que não tenha show ao vivo no momento mesmo que não tenha nada mas que assim pelo menos abra durante a semana e a casa funcione dessa maneira então a gente está realizando uma série de reuniões e planejando isso vendo caminhos tendo outras ideias vários amigos que sensibilizaram com a causa e com a casa estão também dando ideias boas então a gente está nesse momento tentando se organizar de efetivo de prático de concreto nada muito assim para agora a gente não sabe mas coisas que talvez no próximo mês alguma coisa assim a gente já consiga lançar e aí a gente está vendo para reorganizar as redes sociais está vendo para dar uma direcionada de mostrar que a casa quer estar viva e quer se manter viva e vai tentar outros caminhos mas por enquanto a gente está nessa fase muito de planejamento porque é até difícil você criar coisas novas ou ter novas ideias quando você está no buraco no fundo do poço com emergências mas a gente está tentando se organizar sim está tentando enfrentar da maneira mais correta possível seguindo todos os protocolos vendo as necessidades das pessoas entendendo que cada vida importa e o Opus teve sempre essa mentalidade porque é um dos poucos espaços que estão fechados totalmente há 11 meses os caras não abriram mesmo porque entendem da importância disso de tudo isso que a gente está vivendo mas vamos ver os próximos capítulos dessa série Opus Pocos mas eu estou aí me dediquei de corpo e alma e mais uma vez eu super agradeço porque esses veículos são importantíssimos para a gente poder mostrar o nosso trabalho a nossa cara e o que está acontecendo mandar a real o que está rolando Sim Bruno você quer colocar mais alguma coisa que a gente não Eu queria acho que é só fazer um apelo pro pessoal apoiar a causa estar junto com Opus Pocos acho que vocês podem fazer as doações para o PIX o PIX de qualquer valor de 1, 2, 5 reais 50 reais 100 reais o que você e o seu coração mandar pro pixocospocos arroba gmail.com então você pode doar por pixocospocos arroba gmail.com e aí vai ter também na descrição o Gui vai pôr aí no post e os dados bancários também para quem não tiver o PIX procure a gente nas redes sociais também me procura aí estou aí no Instagram MantovaniB Mantovani com 2 Ns e B no Facebook Bruno Mantovani troca e chega mais para a gente trocar uma ideia se tiver alguma ideia alguma coisa que pode ajudar o Ops conta para a gente beleza? valeu demais Gui obrigado mais uma vez Bruno estamos chegando aqui no final de uma entrevista do Mesa de Debates primeiramente eu quero agradecer por pelo menos ajudar um pouco e ser parte de ser parte de salvar um espaço que é um espaço que é nosso e que precisa se manter para depois da pandemia a gente sabe que depois que a pandemia acabar a galera vai como posso dizer vai pelo menos espero que vá em peso que dê mais valor para esse espaço porque ficar um ano por mais que a gente entenda porque ficar um ano dentro de casa é complicado é chato ninguém gosta eu entendo a importância mas assim vou ser sincero não é legal mas então eu quero agradecer por ser parte disso e lembrar sempre que é da importância da vacina chegar logo a importância dos cuidados de tentar a gente tentar estabilizar a situação da pandemia no Brasil que está bastante complicado para poder de fato ajudar esses espaços também isso torna a questão da essas questões de extrema importância essa vacina precisa chegar e precisa chegar urgente então eu quero agradecer e passo para as considerações finais maravilha eu só agradeço mais uma vez e agradeço mil vezes porque esses espaços os veículos os canais fazem parte desse circuito de difusão de conteúdo de informação e meu vocês que dão voz para nós para nós artistas para nós músicos para nós espaços de cultura e música então esse papel é incrível e importante agradeço muito o convite de estar aqui de estar comprando a campanha e a causa isso para a gente poder conversar com as pessoas e eu desejo a todos que isso passe logo que logo a gente possa estar junto curtindo música se abraçando acho que é esse o meu pedido que isso passe logo sim então pessoal é isso aí quero agradecer mais uma vez o Bruno peço para se inscrever no canal mesa de debates curtir esse vídeo para poder ter uma projeção maior no youtube curtir esse vídeo no facebook compartilhar nas redes e seguir a gente no instagram é isso aí Bruno quero mais uma vez agradecer está encerrada mais uma entrevista do mesa de debates até a próxima pessoal fui é isso aí é isso aí é isso aí Obrigado.